Tô gravando esse vídeo pra ver se facilita a saber se é possível ou não reformar. É um bicho que tá bem judiado, tá amassadinho. E em uma festa essa alça aqui rompeu. Eu tentei fazer um esquema aqui que não deu muito certo, né? E ela tá bem judiada. Se desse um jeito, eu gostaria de continuar usando esse vestido. Oi, tenho essa anágua aqui, ó. Não sei como é que se diz isso. Antes de ir, ó. De repente daria pra aproveitar, não sei. Oi, pessoal, tudo bem? Vou fazer o vídeo aqui com depois do vestido da Dri. Ela trouxe porque a frente dele tava assim. Vocês vão ver aí no vídeo. Olha como ele tava bem judiadinho. E ele é xodó, né, gente? Tem vestido que é xodó. Ele é feito de seda. Então, a seda é um tecido bem delicadinho. E conforme o uso, ela vai se desgastando mesmo. E aí a gente trocou o tecido. Esse tecido que vocês tão vendo aqui fora era o tecido que tava dentro. Aí a Dri trouxe uma seda pra gente. A gente pegou a seda dela, colocou aqui na parte de dentro. E essa que era a parte de dentro veio pra fora. Olha que legal. Trocamos a alça com o tecido que ela trouxe. E aí ele ficou novinho pra alusar de novo. Ele é tímida, gente. Mas, ó, gostou, Dri? Amei! Não ouviu ela, mas ela gostou. Papel da fã. Gente, é isso. Então, se vocês tiverem um vestido, alguma coisa que precisa salvar, é só trazer. É importante ter o tecido pra gente tentar deixar ele mais original possível. Beijinho! Tchau, tchau.